Por geralmente, o santuário da Zaifu, Temmangu, foi erigido para aplacar um espírito enfurecido com sede insaciável de vingança. Mas foi há muito tempo. Agora seus corredores foram invadidos por ladinos marginais e yokai ferozes. Há muitos boatos sobre choros e gritos à noite vindos de lá, que são particularmente inquietantes. Uou! Caralho, ela tá de cabelo solto agora. É a mesma menina? Não lembro. A roupa aparece, né? Não, é outra. Essa daí é o... Tá com cachorro, a outra era um coelho. Mano, esse jogo é muito bonito. Olha ela aí, ó. Cara, esse jogo é muito bonito. Eu achei que ele fosse mais antigo, mas fala que ele é de 2017, né? É muito bonito esse jogo, velho. Você tá maluco. Pode ser aberta pelo outro lado. Nossa. Mais ou menos. Dá pra eu subir de nível que eu devo ter coisa pra caralho, mano. Nossa, 20 pau eu tenho, tá? Ó, magia aumenta. É bom, hein? Esse daqui vai ser bom. Aumenta a capacidade de magia... Magia dos ninjutsu, mano. Eu vou botar... Dois ninjutsu. É, vai ser bom esse. Eu vou botar nos ninjutsu, tá? Porque eu preciso... É bom, é bom, é bom. Oferenda eu não vou fazer agora, mas agora dá pra eu preparar jutsu. Não dá? Cara, eu só tenho três pontos de jutsu, mano. Quer dizer, oito? Agora eu tenho de magia, pelo menos. Preparar um talismã do fogo aqui, vai. Build toda a torta. Ai, Bruno. Sabe o que é torta pra esquerda? Quer que eu fale? Uma banana. Depende do ângulo que você olha. É, dependendo do ângulo é pra direita, mano. E aí, tiozão? Quer peitar o pai? Peitar o pau? Vai. Usei o poder sem querer, velho. Você viu o meu poder? Agora, eu preciso botar pedra aqui no meu negócio. Cadê pedra? Nossa, eu preciso ler todos esses itens. Eu tenho muito item, mano. Itens usáveis. Cadê pedra? Quero usar uma pedra, mano. Aqui. Vou tirar a pílula antiparalisia, porque eu não vou usar agora, né? Porém que eu tenho shuriken, né? Eu não quero gastar shuriken. Nem, tio. Nossa, não adiantou nada eu fazer isso. Tá, tamo bem pra caralho. Tamo bem, tamo bem. Nossa, acho que a qualidade da live agora deve estar uma bosta por causa da chuva. Não? Muito detalhe. Nossa, gente. Tô gostando muito desse jogo, de verdade. Agora que eu tô compreendendo a gameplay. Mais ou menos. Deve estar uma merda. Muito detalhe quando chove. Pô, deve ter coisa secret aqui, hein? Nossa, eu tô muito feliz de estar jogando esse jogo. Porque o 2, eu acho que vai ser esse, só que muito melhor, né? Eu espero. Eles vão pegar tudo desse jogo que o pessoal deve ter reclamado e vão melhorar, mano. Gente, será que eu termino até sexta, essa porra, velho? Ah, eu termino, né? Tem que ser, velho. Tem que ser, mano. Não, lógico que eu termino, velho. Você tem que me respeitar. Me fudi. Me fudi porque tem um cara atacando... Olha o tiozão que tá me dando tiro. Tá, exorcizamos aqui um yokai. Sabia! Eu te ouvi, velho. Não precisa vir com graça pra cima de mim, não. Tenta vir com graça que eu te ouvi, mano. Odashi roxo, eu peguei? Esse irmão tem que me avisar que eu sempre não vejo os itens. Não, esse daqui é o que eu já tinha. Cadê que eu peguei roxo? Calma, mas Odashi não é katana, né? Gente, Odashi não é katana. Eu não gosto de Odashi, mano. Eu gosto de katana, mano. Eu gosto de katana, eu não gosto de Odashi, mano. Ah, foda-se. Eu não vou usar o Odashi. Eu sou kataneiro, caralho. Odashi é o caralho, mano. Qual que eu vou fazer ainda aqui, ó? Ó, tela o pai. Tela o pai. Vamos treinar com essa porra, essa arma, vai. Nem sei se é melhor que a minha ou não, mano. Katana dupla? Não, eu nunca usei katana dupla. Tô usando a katana normal, sei lá, velho. Me perdi já, não sei onde... Tem ninjas! Nossa, quebrei! Quebrei a gameplay! Ficou minha giratória, mano. Postura alta na Kuru Sagan, mano. Deixa eu ver o que faz. E aí, ninjutsu? Ficou minha giratória, mano. Vamos manter a katana, né? Vamos manter a katana, né? Vamos manter a katana, né? O cara tá vivo ainda! Caralho, puxei uma 12! Cê é louco! Vamos manter a katana, mano, porque... Não confio nesses caras, não, mano. Chegou dois ninjas, cara. O Shigatana, ó. Ah, não, é dupla. Ó o dolinho, achei um dolinho. Uma coisa que eu ainda não entendi nesse jogo. Como eu aumento o número de elixir que eu dou spawn, tá ligado? É, esse Capitólio se fodeu, mano. Os dolinhos? É, mas eu já peguei um monte de dolinho, mano. Eu já peguei um monte de dolinho, não aconteceu nada. Atacação dos zones? Onde eu tô, mano? Ó a bala, ó a bala. Será que dá dano nesses bichos isso? Caralho! Cê é louco? Foi metade da vida do bicho com uma bala. Tem um ali. Tem um aqui embaixo de mim, eu acho que eu tô ouvindo o cheiro. Tem outro ali. Ali é onde eu tava, né? Então eu atravessei, né? Nossa, ainda bem que ele dropou o bagulho, mano. Senão eu ia me fuder gostoso. Tomei as balas, né? Não, tem uma ainda. Nice, nice! Tamo baludo! Tamo baludo demais, mano. Exorcizar essa coisa aqui, abre. Vou precisar de uma chave. Não é boss, não, né? Tô sentindo que eu deixei alguma coisa passar, mano. Tem que ter um santuário aqui ainda, não? Toma explorada. Caralho, cadê? Caralho, cadê? Achei. Puta que pariu! Nossa, isso foi muito da hora, mano. Hoje tem vídeo no canal do React. É mentira, tá, gente? Eu não tenho canal de React, tá, mano? Ele foi apagado já há uns três meses. Chave do portão leste eu peguei, mano. Pegou uma armadura média. Nossa, tem o Giant do Olhão. E aí, mano? Eu não sei se eu vou peitar ele, não. O que que é leste, mano? Ó o Dolinho, achei mais um. Calma, que porra é essa? Gente, que porra é essa criança aí, mano? Curei o olho, cara! Sei lá, mano. Dei uma só no olho da criança. Sei lá, que porra é essa, mano? Tá, pegamos um Dolinho. Nice. Ainda não entrei no portão principal. Tem o Giant de Olho ali. Já peguei dois Dolinho aqui, né? Ó o Giant de Olho ali. Mais uma criança ali. Curei o olho da criança de novo. A criança vai sair com ele pra cima de mim, provavelmente. Tomou mais uma só pra ficar esperta. Ih! Errei. Nice, nice. A criança foi. Eu não sei onde é que eu tô mais. Eu tô passeando pelo mapa, explorando. Eu gosto. Não vou me jogar aqui na água, mano. Eu não sei como é que eu saio daqui depois. Ah, ali tem uma rampa. Mais uma criança aqui. Curei o olho da criança. Pra gente esfaquei a criança. Linguada! Calma que eu fiz merda. Deixa eu ver o combo, como é que é. Um, dois. Um, dois. Tá. Prendi, prendi, prendi. Será que eu abro aqui? Nice, peguei. Ô, esse jogo é bom, hein? Gente, é uma... Desculpa, mano. É uma criança transformada, né? Não é uma criança normal, mano. Nice. Peguei um atalho pro bagulho. Tá tranquilo, mano. Um, dois. E aí, tiozão? Agora eu não tenho mais medo de morrer pra você, não. Vem, vem. Vem com o papa. Vem com o papa, Alan. Vem. Vem, mais um. Sabia. Já foi. Nice, 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 nice. Amuleto. Tá, pegamos um atalho bom aqui. Vambora. Pegamos um atalho muito bom. Acho que eu vou tentar matar o Giant aqui, hein? Metei uma flechada no olho dele pra ele ficar esperto. É a pior flechada que eu já vi na minha vida, né? Caralho, três eu não sabia, hein? Mandar três? Mandar três? Tô jogando demais, cara. Acabou. Não sei o que eu fiz, mas eu tô jogando pra caralho, mano. Tô dando muita bala, mano. Nossa, ele já tá jogando muito errado sem build. Gui, primeiro. Não tem jeito certo ou errado de jogar, beleza, meu príncipe? Se eu quiser não gastar um ponto. Se eu quiser jogar de olho fechado com ovo equilibrado na boca, eu jogo, né, meu irmão? Jogando de errado, velho. Beleza, mano. O cara que criou o jogo, né? Ele que sabe como tem que jogar, né? Tá, tem dois caras muito fortes ali, mano. Eu não vou, não, mano. Vou aqui, vou treta... Dê minha volta agora se quiser viver. Bom, não precisa falar duas vezes, né? Vambora, mano. Eu não vou ali, não. Gente, por que que ela falou se dizer boa volta agora se eu quiser viver, mano? Eu não quero viver, não. Quer dizer, eu quero viver sim. Santuário na direita? Aonde, mano, o santuário na direita, velho? Qual era a direita da onde eu tava indo? Aqui mesmo. Ah, é. Ali mesmo, caralho. Da onde eu tava indo. Eu não tinha visto, não. No incrível que pareça. Deixa eu já telar esse santuário aqui. Porque aqueles caras vão na maldade, né? Todo mundo sabe. Já vão morar aqui. Todo mundo sabe que esses samurais aí vão acordar, né? Todo mundo sabe. Aí, mano. Curtiu minha build, velho? Não? Tô mateu, mano. Eu vou gastar mais coisa aqui, velho. Vambora. Tá, acorda. Família, família. Bom, ainda bem que eu morri aqui do lado, né? Nossa senhora, mano. Tiozão pica, mano. É, Maria e Isabel Bré, a plus seis. Tudo calculado. Vem. 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 Eu sou um bosta, né? O cara deu um K de dano em mim. Esse cara volta quando eu mato ele ou não, mano? Eu espero que não. Porque eu não vou ficar matando esse Giant três vezes, mano. E aí, tio? Matei teu primo, viu, mano? Aí, foi teu primo. Foi o primo doido. Mais uma criança ali que a gente vai matar. Um tiro no olho da criança. Nice. 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 Ah, foda-se, mano. Essa criança não morre. Deixa ela vir pra cá. Isso é mob normal? Mas ele é muito forte, né, cara? Não gostei. Vai, criança da caceta! Vem logo, mano. Vou chamar o tiozão aqui. Foda jogar com o ping alto, mano. É um problema, mano. Vambora. Foda-se. Ah, mano. Os caras voltam. Eu não vou ficar tretando com esses caras, mano. Alan, você ouve o que você fala ou você só fala por falar, mano? Acabou de falar que você não vai tretar com esses caras. Pegou em mim ainda. É sério isso? Eu não tô com raiva. Eu não tô com raiva. Eu tô desapontado. Code Green Reappos 3, mano. Muito obrigado. E, Alanzinho, sucesso aí. Queria ter te visto na CCXP do ano passado. Até o próximo mês. É que eu não fui, né, mano? Eu não sei se você falou isso justamente porque eu não fui. Mas eu não fui na CCXP do ano passado, mano. Esse ano eu não sei se eu vou também, velho. Ai! Eu não vou matar esses caras não, velho. Preguiça. Calma. Eles não voltam não, mano. Vocês falaram que eles voltavam. Falaram que é mob normal. É porra nenhuma. Meu Deus, até a criança tá me fudendo. Para aqui, criança. Aí, nice. Agora mata a criança. Nice. 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 Pronto. Agora mata o último cara que mentiram pra mim. Ó, o backseat de vocês, às vezes, estraga a gameplay. A hora que os caras voltam, mano. Morre. Ah! Eu gostei desse ataque que eu peguei, mano. Um, dois, volta. É, não adianta nada voltar que pega em mim do mesmo jeito. Pronto, foi. Tá, matamos tiozão. Nice, nice, nice. O que é isso aqui? Preciso ver se eu tenho alguma armadura que presta. Já logo dá um bagulho aqui. Não voltaram. Você que não matou esses dois. Então, exatamente. Não volta. Essa é a questão. Eu tinha matado esses dois, mas os outros dois não. Tá, bom. Agora, a questão é. Devo seguir? Nossa Senhora Cris. Cudeu, caralho. Devo seguir aqui? Falou que se eu quiser não morrer, eu volto, mano. Mata o vermelho do chão? Eu nunca mato esses vermelhos do chão, gente. Que dificuldade tá? Esse jogo só tem uma dificuldade. Acho que eu respondo essa pergunta da dificuldade, né, meu príncipe? Né? Daí eu espero que responda a tua pergunta, mano. Pega, caralho! Caralho, cachorro giratório! Eu preciso do bagulho que tira eletricidade. Ah, três horas e meia nessa porra, né? Meu Deus, meu bicho, tem cobra que taca veneno, tem cu que taca raio. Que porra é essa esse cachorro desgraçado, mano? Enrolou. O segredo desses jogos é manipular o cenário em sua provisidade. Explodiu. Eu não sabia disso, ele mandou um raio supersônico. Nossa, pega em mim até aqui, tá? Eu acho que eu morri, tá? Eu acho que eu morri. E nem é boss. Lógico que é boss, mano. Pode não ser o boss final do nível, mas é boss, mano. Botou vida embaixo, começou a trilha sonora, é boss, mano. Apareceu a vida embaixo, começou a trilha sonora, é boss. E quero ver quem fala que não é. Vai, lobão, vambora! Cachorro maluco! Acelera o passo! Fode o cachorro, caralho! Vambora! Ai, meu Deus! Eu não acredito! Nossa, eu tô muito revoltado. Eu deixei ele com meia bomba de vida e ele me deu dois hits e eu não consegui dar dodge, mano. Nossa, eu não acredito nisso, mano. Eu tô revoltado. Eu, 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 às vezes, eu não sei o motivo, mas, às vezes, quando você bate, você não consegue rolar pra trás de volta, tá ligado? E daí eu não conseguia rolar. E agora, o problema é que eu gastei meu cachorro. Gastei meu cachorro. Essa porra roda. Meu Jesus Cristo. Sabia, mano. Ah, ele dá dois, ele dá dois. Tá, aprendi, aprendi, aprendi. É melhor aprender com os erros do que com os acertos, né? Os acertos a gente não... Nossa senhora, o cara vai... Cai, cansei, morri. Não, a gente vai matar essa porra, mano. Mas nem que seja a última coisa que eu faço nesse jogo, mano. Espada com água? Eu não tenho. Eu tenho ninjutsu da espada com água? Agora tenho. Não lembrava disso, cara. Atividade, bré pelo 100 bits. João, bré pelo 7. Eclado Strive, bré pelo 6. Vamos preparar meu jutsu aqui. Tirar o fogo e botar água. Calma, eu fiz amuleto. Não, eu não fiz isso. Eu li água e eu cliquei. Não, eu não fiz esse bagulho errado. Fala pra mim que não fiz. Não, tá certo o caralho. Porra, tá louco? Agora até eu achar o talismã da água aqui vai ser 3 horas e meia, mano. Amuleto do fogo. Cadê da água, mano? Ué? Eu não fiz? Ou eu sou cego? Pô, peguei uma arma melhor aqui a minha, aparentemente, hein? Calma, isso daqui é um talismã. Tá, não. Tá certo. Tem que usar terra? Gente, eu sou cego. Não, não é possível que eu sou cego, mano. Talismã da água. Talismã da água. Fogo, terra, viagem. Eu sou cego mesmo. Realmente eu sou cego. Pô, quer saber que não é água que mata o cachorro? Vamos botar uma poça aqui, não vai ser água, velho. Sabia que ele ia dar rabada gostosa em mim. Morri. Não sei como ele não me enrolou. Ah, velho. Que rolada giant. Acabou, né? Eu sou muito burro, né, mano? Counter de eletricidade é terra? É terra em vez de água? Quem que foi o imbecil que falou água, né, mano? Água conduz a eletricidade. Ele vai ficar mais forte, mano? Tá que pariu, mano? Eu sou burro ainda. Contestal da terra, mano. Não faz nem sentido isso. Isso, cai, 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 cai que eu te puro. Acabou, mano. Pronto. Gente, deixa eu ver. Calma, eu acho que eu peguei uma espada melhor que a minha. Por nível? Não, eu não quero por nível. Eu quero por... Mais novo, isso. Não é pior que a minha. É que a minha já tá com familiaridade, é isso? Ah, não. É Odashi essa porra. Não, o Shigatana. O Shigatana é... Ah, não. Esse daqui é dupla, caralho. Porra. É, não. Nada que presta. Nada que presta. É dupla aquela, mano. Isso tá fogo ou tá água? Ih, piorou, mano. Mano, me fugi nível. Eu me fudi já nível 314. Ah, os esquemas iam ficar na bunda dele. Já entendi os esquemas. Agora ele vai raiar. Raiou muito. Ele raiou mais o que eu esperava. Talismã de borracha? Não dá, mano. Mano, se eu tivesse com chinelo Havaianas, eu não tomava... Nossa, eu fiz propaganda grátis da Havaiana. Mas pode comprar também se você quiser, mano. Se não quiser, não compra também, senão é obrigado. É... Eu preciso de alguma coisa anti-reneno. Anti-elétrico. Eu tenho, mano. Vaso de água. Quando arremessado, abre um portal pro reino Yokai. Pra que que eu arremessaria? Máscara que cospe fogo. Água. Fila anti-paralisia. Não. Eu sei que eu tenho meu... Eu acho que eu posso fazer lá no meu ninjutsu lá, né, mano? Eu não vou fazer, não. Porque eu acho que eu consigo matar ele tranquilo sem, velho. Olha que porrinha esse cocô. Girou. Ah, como pegou em mim, velho! Girou. Girou. Acabou minha ex, né, Gemina. Ai, ô! O sol! Eu não sei como ele não me... Como não me pegou de... Me fudi. Ah, tem que ficar na bundinha dele, mano. Ficar na frentinha dele, você morre. Morreu. Nossa, ele deu uma cobrada em mim. Mano! Porra! Caralho! Caralho! Tem que ter batido no... Nossa, a cobrinha me comeu o cu. Tem estamina. Vai me raiar. Meia bomba de vida já. Não, quase que eu me falho. Vai raiar. Um, dois, três. Vai ter mais um em mim. Venenou. Tá, tá, tá. Raiou o sol. Raiou, raiou. Tá, parece que eu não dou dano nessa desgraça desse cacharro. Nossa, que malandragem que ele fez agora comigo. Amigo. Caiu. Dois, três, quatro. Nice, nice. Eu tô com uma vida, mano. Usa teu espírito. Eu não tenho. Morre. Caiu. Um, dois, três, quatro. Nice, nice Raiou, raiou Raiou de novo Limpar essa porra que eu esqueci Sabia que ia rodar Raiou Dois, três Vai dar quatro Morri Não sei como, isso não aconteceu Usa a pedra pra voltar o espírito Ai Que pedra cara, não dá pra pousar essa merda Ai, mano Quase, 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 quase Mas ele grita quando bate embaixo, hein Senti Na barriguinha sobressalente dele, ó Achei que era nas costas Mas ele dá uns gritos de morte ali, hein Senti a vibe ali Usa granada? Mas ele é de fogo, granada exploda de fogo Qual que é o sentido disso O problema é eu conseguir bater no peito dele, né Bati Morri Ah, então Ah não, ele é de raio, né Esqueci, caralho A gente se parar pra pensar Raio é a mesma coisa que fogo Só que não queima, né Dá choque Vai, usa o raião Não era esse no caso Esse daí me mata Quando ele usar o raião Nossa, mas ainda dá raio Mesmo assim Eu sou muito ruim nesse jogo, né Eu não viro jogador de tiga profissional, mano Polô Raio Raio Um só Rolou de novo Pode rolar o cu Vai dar raio Nossa, morri Agora eu tô 245% morto Agora eu tô 245% morto Nossa Rolou Morri Morri Porque só tem isso Ah, Twitch bugou, eu acho, mano Tô pensando que tem o quê? Duas mil pessoas Eu vi Ou ninguém gosta de Nyo Também É sempre uma opção, né Nunca vamos saber, na verdade Ah, estéril de Zembré pelos três Muito obrigado Ah, mas ele manda um beijo Pra eu Não, pra mim Pro meu boy Michel Caiafa Que faz aniversário Esse mês Um beijo, mano Pra vocês Valeu por acompanhar, mano Rolou Não, não rolou porra nenhuma Rolou Mano, olha aí Você toma stun, cara Com essa bosta Desse cachorro desgraçado Eu não sei como eu não morri aí Eu rezei umas quatro avi maria Pra ficar vivo aí, mano Ah, para, velho Isso aí não faz sentido Gente, vamos deixar esse cachorro Pra próxima, mano Os bots sumiram É que eu não paguei Os bots esse mês, mano Esqueci, cara Tá muito caro, cara Por causa do dólar Muito caro, mano Muda a postura Cara, mas essa postura É a melhor, cara É a mais balanceada Olha isso, velho Corri Ai Eu não quero mais jogar Eu não quero mais jogar Purifico o círculo? Eu purifico sempre, cara Quer dizer, sempre eu tô mentindo De vez em quando eu purifico Mas no geral eu prefiro correr do círculo mesmo Ai, ô O cara é o meu cachorro louco Onde que eu morri? Que eu nem lembro, mano Morri em tantos lugares aqui Que eu nem lembro de eu morrer dessa vez Ele, cara é meus cachorros, mano Ué Eu perdi? Ah, mano Não dá, cara Não dá Esse cachorro não dá, mano Esse cachorro não dá, mano Esse cachorro não dá, velho Esse cachorro, infelizmente Não dá, mano Quando você morre duas vezes Ele volta Então, ele volta não, né Eu perco, não Ah, mano Eu odeio meu pau, velho Morri Eu esqueço Para com essa mer... Usa o raio do peito, mano Usa o raio do peito Isso, esse mesmo Usa o raio do peito Mano Não é possível, velho Não é possível Não é possível, mano Para mim, está falando que o Lyric está com 3K Gente, bugou a Twitch, mano Realmente não está contando os viewers Ou eu e o Lyric, a gente faliu, né Porque a gente é streamer de variedade A nova moda agora é jogar frifa, né, velho Aí talvez a gente tenha falido É sempre uma opção, né Eu esqueci de dar dodge Como que eu dei dando tanto nele? Olha isso Oi Corri Calma que dá Nossa, quando ele dá o raiozão Se eu meter 3, velho Pô, foi essa Ah, você não pode morrer agora Ai, ô Não, você está louco, porra Corri Agora dá Agora vai, caralho Agora vai Usa o lobo Eu tinha o lobo para usar Nem fudendo, mano Nem fudendo que eu tinha o lobo, mano Antes do Apple, um ano Muito obrigado Gastei toda a minha criatividade Com as 11 inscrições antigas Que você não leu Que mentira, antes Eu li sim, mano Ah, mano Nem fudendo que eu tinha o lobo, velho Eu não vi, cara Não, mas agora eu já peguei o jeito de matar ele, mano Os esquemas é aprender Quando você aprende, a vida fica fácil É, ó, viu Rolou Aí, eu vou aproveitar para tirar essas bodegas daqui Pronto Agora eu bato na cara dele Viu Pô, foi essa, tio E daí ele me destrói Os bots voltaram? Eu entrei em contato aqui com o pessoal Que eu pago os bots e eles voltaram? Então tá tranquilo, mano Eles falam que era um problema técnico mesmo Entrou 10 mil pessoas É que eu paguei uns bots e entrou o pessoal E a cumbreia por um ano Não, mas agora eu vou matar esse cachorro, mano Vai ser incrível, velho Não, eu morri Gente, eu tenho cachorro, hein Eu devo usar meu cachorro? Calma, eu vou guardar meu cachorro pro fim, mano Ah, fala sério que me pegou isso, mano Não faz sentido, mano Vou guardar meu cachorro pro fim Eu não sei se vai ter um fim, na verdade, mano Ah, mas agora eu vou colocar de novo Ah, eu souh Ah 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 Agora eu vou passar, mano Atira a flecha na barriga Quando ele for rolar É uma boa ideia, mas até eu acertar a flecha, príncipe Agora vai Vambora, onde é que eu morri? Ah, não, já peguei o jeito 100% agora Ah, para sério, mano Ah, parou, 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 parou Oh Quais as chances, mano? Quais as chances, cara? Quais as chances, mano? Nossa, ainda bem que eu não inventei de fazer aqueles bagulhos de cada morte e dar um sub, tá ligado? O que o pessoal costuma fazer Porque senão Eu ia ter que vender Carro, casa Primos Vai ter que vender a família inteira, mano Nossa, eu tomei uma sabugada Ah, como ele me pega isso? Para, caralho Você tá louco, tio? Eu não entendi essa Corri Um Dois Três Peguei Corri Eu já sei o problema, mano 10 mil subs só hoje? Nossa, imagina, mano Vocês falam isso, mano? Eu tenho certeza que quem jogou esse jogo também morreu no mínimo umas 250 vezes, mano Acho que me engana, mano Eu queria botar o contador de morte na tela, mas... Acho que ia quebrar O Edu morreu 70 70 na primeira fase, né? Só se for Ah, cara Esse jogo não faz sentido, mano Parece que o personagem Às vezes para Um Dois Três Morri Ai, mano Tô muito triste, mano Esse foi o boss que eu mais morri Não sei o pior O pior é que não é o boss final ainda Essa porra, eu acho, né? É só um Sei lá, sai de boss, talvez? Não sei, mano Eu acho, pelo menos, né? Eu sou obrigado a passar por ele, na real? Pra 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 seguir ou não? Eu não sei, na verdade Sim? Ah, então Então, beleza Bom, se eu sou obrigado a passar por ele, é menos pior Eu tô Tô mais tranquilo, então Ah, mano Caralho, esse eu não tava esperando, hein? Pô, quase manipulei ele, vocês viram? Ah, mano Oh Tem uns hitboxes nesse jogo que não faz sentido, mano De verdade Nossa, ele girou, hein? Deu usar meu cachorro louco? É, eu usei o cachorro, não adiantou muito, não, viu? Quase me fuck muito, mano Usou muito mal? É, o plano não era esse, na verdade, viu? Não vou mentir pra você O plano era outro, viu? Meu Deus Por que você parou? Meu personagem parou porque ele quis Eu juro que não fui eu que dei esse comando, mano Ter amuleto de água é bom Eu tenho, Rafa Mas não adiantou muito, não Pra falar a verdade, mano Já usei o de água da terra Do meu pai nosso Que santo Mari, virar pelos 100 bits Muito obrigado Mark, virar pelos 100 bits também Alan, que esses bits são pra te apoiar E não morreres mais nos jogos Então é agora Era isso, tava faltando Amuleto não é talismã Calma O cara perguntou se eu tinha amuleto ou talismã Não lembro Se eu tenho amuleto Eu não sei o que eu tenho Eu tenho alguma coisa da água, mano Mas não sei se é amuleto ou talismã, mano O próximo tu passa de prima Quando eu tiver prontos Omnio Tenta liberar dois que acumulam mais amrita E tu usa mais rápido Morre Nossa, já tomei no meu cu Ah, já acabou Ah, me mata logo, caralho Porra, filha da puta Ah, morre Vai, Alan Isso Ah, cheguei tomando no cu, mano É Eu tenho esse que libera mais Amrita Mas eu não tenho o de Calma, você falou pontos omnium O que é pontos omnium? Não é a benção, mano? Eu sei que era isso, mano Aumenta a quantidade de amrita Eu não sei o que é pontos omnium Pra falar a verdade Então fica pra próxima, né? Quer dizer, pontos omnium é a minha magia, né? Mas eu não tenho isso daí de... Eu acho Tô achando que não vai zerar esse jogo Eu acho que vou, cara Por que você acha que o jogo tem 40 horas? Porque 30 você tá morto Oh Oh Cara, daqui então no tiozão Ah, mano Ele já usou Eu vou em face com todo o meu cu E vou me controlar por dentro Mano, eu cansei, velho Não é possível, mano Oh Que bagulho imbecil esse boss, cara Nossa Eu espero que acabe o nível nesse boss Porque eu não aguento mais, cara Morrer Juro pra vocês, mano Juro pra vocês, mano Eu não aguento mais morrer Tá me fazendo mal esse jogo, cara Eu achei que Jump King fizesse mal Mas quem faz mal é esse Não é O nick dele não é O nick do boss Vem que você tá fudido em my hands today, man Eu sou um bosta Só um cocô Ah, não O peitinho dele O peitinho dele tá aberto Nossa Ah, mano Não faz sentido isso Não vai dar Sai daí, mano Tem muito poço anti-estamina nessa poça Você pode vir pra cá, por favor? Ele não toma instância Esse cachorro desgraçado Porra Nossa, eu não sei como Pergunte-me como Agora tomei O que que você fez? Era pra eu usar o sal, velho Aperta e botou errado É agora Meu toro tá pronto Rafa, bré pelos bits Morri muito aí Depois é mais fácil Nessa fase acabou os bits Solte o guardião encostado do boss Que ele toma dano Vou fazer isso da próxima, mano Daniel bré pelos 14 Ele é que é um bré pelos 2 Pera, meu guardião Peguei Tá, meu cachorro tá pronto Agora Foda-se Vai, cê porra Não, Alan Você não vai entregar o jogo No último segundo Para com essa porra De ataque, mano Eu quase Chupei meu próprio pau Mas não deu Graças a Deus Não deu Aí, caralho Se fudeu Ah, mano Eu odeio quando acontece isso Alan, você não... Não trava! Não para 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 Aí É agora Eu não sei por que tá acontecendo isso, gente 1, 2 Alan, sai do poço de cu Sai do poço de cu Não De primeira, mano Vambora De primeira, mano Caralho Repeli Repeli Repeli, caralho Repilo de novo Se precisar, caralho Easy game Que? Um abraço Vem aqui Que? Oh, oh Olha o que eu vou passar, hein Ah, o bicho não quer deixar eu passar, mano Jamais imaginei que um estrangeiro pudesse repelir o meu familiar Meu nome é Fuku Sou um mago omnio e protetor dessa área Prazer em conhecê-lo Essa criatura é meu familiar Você lutou com ele há pouco tempo Ele parece nervoso, mas pode ser que você consiga acalmá-lo Obteve o gesto Desculpe E aí, tio? Não, isso daqui não é desculpa, não Qual que é a desculpa? Ah, tá Eu só fiz isso mesmo Ele ficou feliz Obrigado, querida Eu não me desculpei não, tá Eu só falei que eu não O bicho Eu acho que eu fiz merda, né Poderia voltar e recuperar minha estamana, né Ah, deve ter um lá embaixo Vai, mano Quantas vezes o Alan morreu Eu morri uma vez nesse boss só, cara E depois eu não morri mais nenhuma Ah, vou assim mesmo Se eu morrer a vida é louca, né A vida é curta Tem que gastar uns pontos de novo Vai ter trap aqui, né Vamos botar uma aposta Eu conheço Já assisti muito Indiana Jones, mano Falei que não tinha caralho Falei que não tinha nada Pô, você viu? Eu ganhei um Elixir agora Agora eu tô dando quatro Pergunte-me por quê? Não, não sei Mas tá quatro, mano Eu vou pegar E aí, gente Eu aumento magia Pra eu conseguir craftar mais magia Ou aumento de estresa Pra ter mais ninjutsu, mano Ou nenhum dos dois, na verdade Força pra ser mais forte Mas força Quantidade necessária Pra ativar efeitos especiais De arma E armaduras mais pesadas Eu não vou usar armadura pesada Eu acho Espírito? O que que o espírito faz? Afeta o poder do espírito guardião Hum... Vou botar um no espírito, vai É uma boa mesmo Espírito é bom É verdade Oferenda devo fazer agora? Não, tô com preguiça Vou botar um talismã de enfraquecimento aqui Friquen paralisante E esse veneno do caldo da cicuta também Vamos botar E aí? Eu vim aqui em itens Cadê o veneno da cicuta, mano? Olha o bagulho que eu craftei, mano Olha o bagulho que eu passo na minha arma E deixo o bagulho louco, mano Paralisando todo mundo Como é que é o nome mesmo? Caldo de cicuta, mano Vamos botar ele aqui, ó O talismã de enfraquecimento Vamos deixar aqui E na direita É isso mesmo, né? Vamos deixar Luizogra, bré pulos 3, 0 Bré pulos 16 Alanzinho, bré pulos sub, mano Mari, bré pulos 100 bits Vai demorar muito aí pra ganhar, gatinho Vai ganhar, mano, tá safe Parece que alguma força mantém fechada Vou usar o arde, mano Não? Tem que ver se eu pego umas armas melhor Mas acho que Uma força mantém fechada Olha a trap que vai cair aqui Tira em mim, tira Tira, tira, tira Vai, vai Nice, 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 nice Não sei se vocês estão vivos Alguém vai estar vivo nessa situação aqui Que eu tô ligado, mano Ele matou o cachorro Matei, mano Quer dizer, não era um cachorro Era um bicho monstro Todas as portas estão trancafiadas Estão mesmo E aí, mano Pra onde eu vou nessa desgraça? Oxi Pra trancar todas as... Olha o demonião Ah, isso é isso, mano É isso, velho Tô me jogando demais, mano E o Bloodborne vai sair E vai, cara Calma, uma coisa por vez, mano Bloodborne não vai ter continuação Eu falei que ia ter trap Vocês ouviram, né? Eu falei Eu dei a call antes Puta que merda Foda-se, vamos na arma, mano Não dá pra mirar nessa merda, não, mano Três... Mano, a sense fica super alta Quando você faz assim, ó Não dá pra mirar Esse cara tá vivo, né Todo mundo sabe Vai, acorda, irmão O cara é tão inútil, velho Coitado, mano Parece eu O caú já tá aberto Pedra espiritual Aqui eu tô voltando? Não Nossa, desolei o cara Mano, já me perdi Eu não sei onde é que eu tô mais Já me perdi Já me perdi 240% Mano, dá pra eu ter subido E aí, Hug Bé plus 38, mano Baitasar Bé plus 3 Alan, como o top O jogo tá bom Tava, né Mas eu já entendi Onde é que eu tava ali Eu tava Fazendo a volta Porque aquele bicho Eu tinha visto no final De algum corredor Que se eu não me engano Era esse, mano Não, não era esse Era o próximo corredor Nossa, eu esqueci Nossa senhora Tive que jogar mais Do que minha mãe É, eu morri dando a volta O que que é isso? Aí, ó Morri aqui, ó Ali, ó Então eu tenho que ir Onde eu matei a caveira, mano Aí, nice Aqui foi Onde que eu matei a caveira? Eu tenho que ir lá Não, você de novo não Nice Nice Tô jogando fino Olha os novos itens Eu vou olhar Tô com preguiça Calma Eu tava esperto, né Tio Aí você tem que me Respect, né Aqui vai ter Aqui vai ter 150% Uma trap Eu vou abaixar um pouco Pra 50% Eu não sei o que é aquilo Eu não queria chegar perto Da cabeça do demônio Então, foda-se Orokudama Eu tô meio que num cofre Sanguinário Eu falei cofre Não tem nada de cofre ali Uh, outro portal Nice Portal não Uma oração Né Muito bom esse Dark Souls Piorado Como assim piorado, cara Mal bom esse jogo Very good, man Nossa, só dá pra eu gastar um Ah, iso game Reap los sub Me to sense Reap los sub Bruninos Reap los 2 Muito obrigado, mano É pouco, mas é de coração Relaxa, cara Que isso Não, eu preciso ver meus itens Vai Deixa eu ver meus itens Vamos ver o que eu tenho De novo aqui, vai Tá, 83 Machado E a mata o Shigatana, mano Não, o Shigatana Não é Katana É o Shigatana, mano Ó Eu tenho um Kurizagama Aqui melhor que o meu, hein Kusarigama, quer dizer Tem um Kusarigama Melhor que o meu Esse daqui também não é Esse daqui também não é Mano, mas não vem Katana Nesse jogo, cara Deixa eu mudar meu Kusarigama aqui Botar esse que é melhor 162 Só vem o Shigatana, velho Cadê as Katanas do jogo? Ah, Everning Everning Reap los sub Também, muito obrigado Ó, esse daqui pelo menos Vamos jogar com essa porra Um pouco, mano Não sei jogar com isso Mas a gente aprende, né Ó, o bichão Tá vivo aqui também, ó Nossa, eu não sei jogar com isso É muito dificultoso Nossa, velho Eu não sei se foi bom ou ruim isso Pra falar a verdade Alan, você é burro Sim, mas Você é burro mesmo Caralho, velho O bagulho é bom É que esse cara é Brabo, né É, esse cara é realmente brabo, mano O bagulho é bom Mas esse cara Ele não toma stagger, né O cara é uma pedra, né, mano O Shigatana é Katana? Não era, mano Aqueles que eu tava olhando Não era Katana, não, velho Eu vou ir com a Katana aqui mesmo Porque é melhor, velho Aí, ó Pronto, aí A Katana aqui é melhor Não tenho o que falar Esse cara é muito forte, mano Tu tá usando o Shigatana? Não, gente, ó Eu tô usando Katana Isso é Katana Onde que eu tô usando o Shigatana, mano Eu tô usando Yamato Dentashi Que é uma Katana Aí, ó Tem outro Yamato Dentashi aqui Que é uma Katana O Shigatana, ó Isso daqui é outra arma Não é Katana É aquela gigante, tá ligado? Eu não gosto daquela gigante Eu acho ela lenta, mano Ela é melhor? Ah, mas eu acho que é gosto, né, cara? É melhor É muito relativo, né? É relativo A opinião do sistema, né, mano? Não é? É o que dizem? Não entendi o que ele falou, mano Nossa, eu não posso agrar o outro Pelo amor do meu pai Chamado Jorge Ai, nice Oh Gostei da gira-gira-gira-boy, hein, mano Aí é maldade com a minha pessoa, né? Porque tem um cara me dando tiro de pedra ali de cima, mano Olha o filho da puta Eu matei Uh! Que bala, hein? Eu morri, né? É uma bosta, né, essa arma, mano? Vamos de ir Vamos com outra arma, meu, mano Alguém manda beats explicando postura e as katanas? Como assim, postura? Postura, eu entendi a postura, mano Não entendi a parte das katanas Como assim, não ia explicando as katanas, né? Eu sei que eu posso usar outra arma Mas eu gostei da katana-katana padrão Não da Ushigarana, lá Inclusive, eu esqueci de testar a postura alta disso daqui, mano Caralho, velho! O bicho é o Giants! Quem que é Giants? Olha o tiozão que me fudeu, mano Ah, mano Esse cara aí tá mal Maldoso com essa porra Essas bombetas, mano Usei a flecha errada, mano E todas as flechas pra matar aquela porra É... Najib, viá pelos 100 bits Fui no Doc Burger com a minha namorada Esse fim de semana, amamos Na próxima quero ir com você e com a Maitê O bagulho é bom, né? Eu nunca fui lá, você acredita? Eu só pedi em casa, mano Eu vou um povo, ó Mais uma Sempre peço em casa, mano Aí, nice, nice Ele tá com a Katana? Eu tô com a Katana, mano Amuleto de viagem Tô com a Katana Preciso de uma arma melhor Preciso forjar uma arma melhor Tá, agora eu posso ir por baixo ou por cima? Acho que eventualmente vai dar na mesma Deixa eu ver É, deu na mesma Eu vou morrer Tô com um sentimento ruim dentro do meu peito Já deu merda Pode vir com essa porra Essa pirulzinha aí Vem 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 O que é que é essa merda? Ah, eu subi, mano Onde o tiozão tava É um baú isso? Não, tô cego Tudo que tem Tana no final é Katana? Não sei nem porque eu li essa mensagem, né? Meu Deus do céu, mano Eu acho que eu perdi uns 35 de QI lendo essa mensagem, mano Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi O Shigatana é Katana Não, gente O Shigatana Calma Calma, deixa eu ver O da O Shigatana Caralho, velho Calma Mas por que mostra um ícone diferente então, mano? Não, mano Não, mano Não 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 Por que mostra um ícone diferente? Calma aí Qual que eu tava mesmo? Que agora eu nem lembro, velho Ah, não O dash é o diferente Tá, 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 tá Calma, calma, calma Calma, calma A gente bugou Calma Qual que era a arma que eu tava usando que eu não lembro, mano? É que tava com a familiaridade boa, não tava? Hum Agora até eu achar Essa aqui Eu tava com essa, certo? Vamos ver se eu tenho Algo melhor que isso Que não seja o dash Ó Tem essa que é a melhor Mas essa é dupla, foda-se Ninguém liga Essa é pior Essa é melhor Essa é melhor que a minha, certo? É, de dano Mas não sei se tudo é bom Tá Então, mas aqui o ícone é diferente, mano A roxa primeira? Qual que é a roxa primeira? Essa aqui? 163? Eu não tenho roxa melhor que a minha, gente Não sei se tiraram roxa primeira, mano É pior que a minha Tudo é pior que a minha, na verdade Esse daqui aumenta a 3 Mas o meu tem dano O meu tem Quebra de ataque baixo E... O que? Corpo a corpo, mano? Alguma coisa Vou manter a minha mesmo Foda-se Morri Nossa Aqui se eu não morrer Meu pai vai Rezar umas 5 ave maria E falar Caralho, filho Nossa, pegou ainda É sério isso? Bombeta Bombeta Caralho, os bichos tomam muito dano de bombeta, mano Eu preciso gastar meus pontos, mano Eu tô com 8 pontos de peru Vou pôr meus flechas Tem armadilha aqui, hein Ah, era ali, tá Eu me perdi já, mano Essa é a verdade Já não sei onde é que eu tô, mano Sabia que eu tinha ouvido isso Tá, peguei mais um Jorginho ali Procurar isso daqui Amuleto Anamori do Relâmpago Gente, eu me perdi pra caralho, mano Onde que eu tô, família? Eita, pô Tapara os olhos Abriu Aparentemente deu certo Vai abrir isso Abriu Dormir aqui Simões, já pulo os dois Depois dá pra eu subir de nível de novo Vou botar mais um Espírito Depois eu gasto os outros, mano Curiçagama, postura baixa, é bom? O que é Curiçagama mesmo? Porque eu não lembro a arma que eu tô usando Nossa, já tem uns demônios aqui, hein Pô, eu vou lutar com esse demônio, tá Por quê? Nível 19 Porque eu vou dar um pau nesse cara Vambora Ai, espia! Enfia nele no chão! Ah, mano O cara não enfiou no bicho, velho Aí, caralho É isso, mano Pronto Nossa senhora, mano Onde que eu tô, família? 50 mil likes Eu descobri onde eu tô, mano Ué! Calma! Ah, eu sei onde é que eu tô É onde eu tava antes Mas tinha alguma coisa fechada aqui? Tinha isso Puxei mesmo Não vou ficar lutando com os bichos, não, mano Ai, meu Deus Minha amiga tá aqui O cara falou que o jogo é ruim Quem falou? Eu? Eu nunca falei que esse jogo é ruim Tá louco, mano? Tá crazy, man Tá, eu preciso ver minhas armas Calma Deixa eu ver se eu tenho pra trocar Porque faz mó tempo que eu não Vamos lá Tá, aqui a arma Eu não vou ter nada útil pra mim No momento, né? A arma tá foda Vamos ver se eu tenho Uma cabeça maior Quer dizer, não cabeça maior, caralho Cabeça mais forte Esse já é melhor Só que o meu dá mais vida Mano, que barulhêsse, mano Pesado não Tem que ser leve pra mim, mano Nada de pesado Eu não gosto Eu gosto de leve Eu não tô fazendo build de força Né, mano Acho que eu vou manter Redução de dano de armas de fogo Não, eu vou manter o meu Catarros, nenhuma, tá? Nenhuma morte até agora Graças a Deus Ó, essa aqui já é melhor que a minha Vou botar Deixa eu ver se tem alguma melhor Do que melhor que a minha, mano Pesado não Tem que ser M É, eu vou manter essa então, mano Também que essa daqui é leve, hein, mano Não, mas a M tá tranquilo, mano Tá, vamos lá Eu tô usando uma M, né? Então dá pra eu trocar por outra M Ou por uma leve Se eu trocasse por uma leve Nossa, tudo aqui é melhor que o meu, mano L, mano Não tem essa leve aqui, eu acho Redução de dano Pesado não Muito pesado Vou pôr esse daqui M Munição ilimitada Redução de dano Esse daqui também tá M Vamos ver se tem alguma coisa melhor Ixi, esse daqui não tem nada que presta, mano Vem que esse daqui é M também, hein Defesa, redução de dano Vamos botar esse Vem que o meu tinha redução de Kim e esquiva, né? Mais 9,5, mano Eu vou com a minha, foda-se Botinha, botinha, botinha A minha é leve também 22 Isso daqui é leve, mano? É Vou botar essa porra também, mano E essas armas aqui? Amuleto O que faz isso daqui, mano? Versus relâmpago mais 14 Leque faz o que, mano? Tensor de tesouro Ah, mano, tem muita coisa pra ler Tô com preguiça Vambora, cadê esse, querida? Vambora Eu vou falar com ela, mano Chegou até aqui, senhor Anjinho Mas agora eu preciso acompanhá-lo Pois o problema é a Tachibara Não vou te atrapalhar Tem uma famosa espada Haikiri A cortadora de raios E sei usá-la muito bem Tá bom Vem, a gente tem que fechar o olho dos bagulho aqui, mano Tapa o olho disso Isso, pronto Vambora É, um truque que só os loucos sabem Já diria meu amigo Chorão Eu morri Caralho, tia Cê é louco? Segura a emoção, mano Quer se achar pra cima de mim? Ih, ela morreu, eu acho, hein Foi cheia de graça Agora tá tomando um sarrafo Ou não, não Ela deu hit kill no bicho Essa máscara do demônio O que que faz? Morre Nossa senhora Ela chamou o demônio do demônio Eu morri, né? Não vi que tinha outro cara, mano Caralho Quando eu vi Que tinha outro Eu não vi que tinha um homem máquina Corri Dá meu anjo Amigo, você pode dar meu cachorro Por favor, mano Mano, a mina tá solando tudo Vambora Tela o pai, tela o pai, tela o pai, querida Ó, ó o que eu faço também Ó Ó, 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 ó Precisava ter usado Não, mas eu quis Foda-se Eu gastei tudo pro boss, né? O boss já vai ser daqui a pouco E eu gastei tudo antes do boss Nossa, bateu a fome nível 47 Chifre do demônio eu peguei Até o demônio tem chifre, você viu? Nossa, me chupou Nossa Eita, minha espada tá pegando fogo, mano Cadê o bicho que vai ficar vivo aqui? Nossa, a mina dá hit e kill nos bagulho, mano Nossa, eu tô estiloso pra caralho, mano Tô parecendo um turista, mano Chinelão e meia Bandando na cabeça Parece um turista na Disney Muito louco, mano Louco, mano É, né? Brea plus 5 Pegou, hein Petsini Ele joga muito bonito Foda-se Eita, é o cara do começo do jogo lá, mano. Caralho. É, ele roubou a Merita, né, mano? A pedra lá do craque. Sei lá que ele roubou. Ah, não, ele roubou o espírito, né? É verdade. Calma, não lembro o que ele roubou. Mano, o que ele roubou de mim que eu não lembro? Ele pegou o bagulho e... Ai, babei. A fadinha? É verdade. Toshiabana Muneshigi, mano. Ah, irmão. Tamo de igual pra igual agora. Dois ninjas, vambora. Vamos, vamos que eu tô de igual pra igual. Ah, não adianta vir dar flechada na maldade, velho. Eu joguei Sekiro, tio. Puta, que la merda, irmão. Ah, então quando ele faz a espadinha sobressalente, é hit e kill, mano. Então, puta la merda, irmão. Tá fudido, velho. Tá fudido, mano. Tá fudido que você vai ser paralisante. Ai. Ai, é essa, é essa. Cua, caralho. Ai. Eu... Ah, mano, esse jogo é muito rababa. Calma, calma. Esse daqui tá fácil. Esse daqui eu senti que tá fácil. Esse daqui eu senti que tá fácil. Coloca a postura alta. Eu não gosto da postura alta, mano. É muito lento pra atacar. Dá mais dano, mas é muito lento. Eu gosto da baixa, que é rápido pra caralho. E da média, mano. Da baixa, da alta eu não sou muito fã, não, mano. Esse é o boss mais fácil do jogo. Ué, por isso que eu vou matar ele agora, quer ver? Aba, mano. Não para, velho. Enfim. Mais uma. Pior que é fácil mesmo, esse. Ai, não toma Sasuke. Não. Pedaço de cocô, mano. Nossa, calma. Vambora, 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 vambora. Não é o caralho. Isso tá fudido, né, mano? Não adianta fazer nãozinho na minha câmera, não, pra eu fazer graça na live. Yangshin, no Breapolis 7. Muito obrigado. Já para o Breapolis 3. Obrigado pelas lives. Eu que agradeço, mano. Marlon, no Breapolis Subiron. Breapolis 2. Neve, Breapolis... Ah, já tinha ali neve, né? Rafael, Breapolis 8. Cheats, Breapolis 6. Ava, Breapolis 100 bis. Alan, vê se tem pontos Uggio e Águio. Onde tem exclamação. Quê? Onde tem exclamação? A única exclamação que eu vi foi ali, mano. Vambora, agora tá valendo. Errou, hein? Acertou, caralho. Beleza, mano. Seu... Pau no cu! Vai, faz a espadinha giratória. Se fudeu. Ah, não, ele fez! Tá giratória. Não, tá não. Mano, eu dou o primeiro ataque. Ele não toma stun. E eu tomo. É incrível, mano. Esse é o pior jogo que eu já joguei na minha vida, mano. É o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Esse jogo. Eu nunca mais vou abrir essa merda depois de hoje. Porque esse jogo é ruim. Simplesmente assim. Horrível. Eu não morri. Você tem que ter uma vez, mano. Ah, não. É maldade. Enfia nele. Ah, mano. É um cocô. Humano. Eu acho que o meu RB não tá... Sem nenhum meme, inclusive. Faz a espadinha giratória. Ah, mano. Ah, seu cocô! Vai, Alan! Ai, Chico aqui! Em choque. Só esperar ele fazer a espadinha giratória e fuder o cu dele. Ele fez? Hum... Essa eu não esperava, hein. Caralho, duas, véi! Quantas duas você tem? Ah, ele mandou duas flash. Ele tem muito duas. Corri. Ah, mas agora eu já aprendi. Vambora. Vambora. Esse boss realmente é bem fácil, mano. Ah... By WGN, by A plus 2. Esse boss realmente é bem fácil. Quer dizer, não é bem fácil, né? Mas é mais fácil do que todos os outros que a gente jogou até agora, mano. Menos o primeiro. O primeiro é ridículo. Não, esse daqui é fácil. Esse daqui é fácil, mano. Ah, vai abrir a plus 100 bits. É ali mesmo. Só entra. Tem dois menus que tu pode colocar pontos de bom... Calma que agora vai ser meio difícil eu ler isso, mano. Ai, caralho! Como é que sai dessa porra? Tô preso! Cadê meu cachorro, mano? E aí, tio? Agora eu tô pronto, hein? Ele fez! Ele fez! Ele fez! Não, não, não! Tava brincando! Não faz, não faz, não faz! Mano, esse cara, quando ele resolve, você é um filho da puta! Ele consegue, viu? Fala pra você. Focou, mano! Que que é isso? Corre! Agora acabou minha vida. Ah não, ele vai fazer... Ele arrancou meu coração. Ele arrancou o meu coração ao vivo, mano. Ele arrancou o meu coração ao vivo. Roxelia no Breplo 5. O Gatuno no Breplo sub. Quase matei ele, mano. Puta que pariu, velho. É que eu não tinha mais como me curar, velho. Eu preciso de mais tiro dos bangos. Edward Rappel os dois. Já tinha lido? Não, não. Não, mas tá fácil agora, mano. Agora... Será que eu tenho meu cachorro pra usar? Galera, ele vai chegar já enfiando no meu cu. Nossa, eu não tô com raiva. Eu não tô com... Nossa, às vezes dá raiva, mano. Às vezes dá raiva. Eu não vou mentir que dá raiva, às vezes, mano. Quando ele começa a dar esse combo, eu fico com muito ódio. Vontade de gritar, mas eu grito. É bom, mano. É bom gritar. É bom gritar de vez em quando, né? Esse é o boss mais fácil de verdade? Não é o mais fácil. O mais fácil é o primeiro, mano. Primeiro eu matei sem morrer, velho. Morri. Vai, posturinha dele. Não me come. Olha isso. Olha isso. Quando não dá pra dar, é dar, né? Dá muito. Bem. Muito fácil. Tão previsível quanto minha tia. Ah, vá, 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 vá. Vá. Olha isso, velho. O ódio que eu sinto não cabe dentro de mim, mano. Eu não quero te machucar. Eu quero te comer o... Cu, velho. É mentira. Eu não vou comer teu cu, não. Morri. Mano, não dá, cara. Esse jogo é difícil demais, mano. Kimber, briar pulos três. Isabel, briar pulos vinte e seis. Família, saiam da sala agora. Nesse momento aqui vai ter muitas palavrões, tá? Debaixo calão. Voltem daqui uns dez minutos, mano. Tá? Dez minutos. Briar pulos seis. Muito obrigado. Dez minutos eu passei. Menos que dez. Menos que dez. Cinco. Tô quase com o cachorro, mano. Tô quase com o cachorro, mano. Ah, eu descerra... Ah, vá, 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 vá. Ah, caralho, cara! Ah, p***, assim. Corre. Ah, essa flechidinha cê me fode, hein. Nossa, eu consegui dar um stagger ne... Não, eu tomei ainda. Mas nem foi stagger isso, né? Cê é esperto, viu? Nossa, eu não sei como eu fiz isso, mas foi incrível. Não, não. O que que é isso? Eu morri, né? Quero ele cair. Fica no cu dele. Mano, vou esperar ele carregar espadão. Daí eu mato ele. Aí, é esse mesmo. Eu morri, né? Aí, ó. Porque daí ele fica sem... Sem negócio, mano. Vem, vem. Aí, ó. Aí, agora. Agora, agora, agora. Ele mandou o cachorro elétrico! Oxe, Maria! O que que é isso, mano? Tem um bug puto! Ah, mano. Aí, você me carregou. Ah, mano. O cara atravessa a pilastra. Beleza, mano. Beleza, mano. Primeiro vem um bug puto pra cima de mim. Depois, o cara dá o ataque através da pilastra. Ele corre de cabeça na pilastra e come meu cu. Beleza, mano. Tranquilo. É assim mesmo que funciona a vida real, mano. Com certeza ia ter um cachorro elétrico na vida real. Não faz nem sentido esse jogo, mano. Gabriel, Gabriel, é pelo 6. Ele vai me fuder agora. Vem. Morri. Agora eu morri. 100%. 100%. E aí, tio? O que é agora? Quem que enfiou em quem dessa porra? É, você me fudeu, né, no caso. Ah, eu tô com muita fome, mano. Por que que eu fiquei com... Quando ele atira com o arco é bom também, mano. Não, não. Ah, não. Aí, nice. Ah, cara. Esse cara aí, ele tem o dom. Deve ter feito o curso, mano. Pensei que ninguém mais fizesse o curso. Ele fez. Vem. Vem. Não para. Ah, agora não atravessou a pilaça, né, seu cocô, mano? Ah, foda-se. Ah, mano. Ah, não vai. Mais um. Mais um. Não, volta, volta. Eu mudei de ideia no meio do caminho, daí, foda-se, né. Ah, Mr. G. Bré plus 2. Sadio Awakened, Bré plus 8. Rombul, Bré plus Sub Soul Island. Bré plus 4. Tem que fazer o curso também, mano. Cabílio, Bré plus 2. Tô te assistindo do curso. Ah, então ser afastado dele, fácil, mano. Se assistir do curso, é foda, mano. Nossa, tô com muita fome, mano. Eu não morri 77 vezes. Esse contador tá completamente errado. Correi. Ah, como que... Seu cocô humano. Gente, eu passei naquela senhora louca, eu passo desse cara. Morri. Corre. Aí, nice, nice, nice. Morri. Ele não para, cara. Quando você acha que ele vai parar, ele continua, cara. É tipo uma criança chata, sabe? Você pede, para. Para com isso. Para com isso. O cara não para, mano. Aí, apanha. É o que tá acontecendo com ele. Tomando um sarrafo. Morri, né? Ih, ele tá com a espada do lado, mano. Tá não. Aí, ó. Não para. Aí, ó. Aí, ó. Agora não parou e se fudeu, mano. Acabou minha estamana curadora. Ah, pá. Ah, chupa meu coração de novo, mano. Eu não tava pronto. Chupa meu coração, mano. Ai, que pariu. Cheguei para pelos 200 bits. Acabei de chegar. O Alan já chegou nos quatro dígitos de morte ou ainda tá nos três? Não tô nem nos três, beleza, mano? Tá bom? Eu não tô nem nos três, mano. Ah, não. Não. Eu desviei disso, mano. Tá bom. Se fosse o Sekiro, eu já tinha matado esse cara, mano. Se fosse o Sekiro. O Sekiro é um ninja bem melhor que esse cara aqui, viu? Olha lá a real do C. Ah, bateu no cara o Bingo? Bateu de novo o T. Ah, você não furou o cara. Não, ele não furou. Ele não furou. Eu apertei o Y pra ele furar o cara no chão. Ele vai... Nossa, esse é o ninja mais burro que eu já vi na minha vida, mano. Jubriar pelos dois. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível, mano. Tava colado no cara, velho. Como que não viu? Pode entrar, viu? Não adianta olhar pra mim. Você viu? Até o personagem não quer, mano. Olhou pra mim e falou, não. De novo não. Até o anjinho tá triste comigo, mano. Para, para. Aí, ó. Não parou. Espera aí. Agora parou. Ah, meu Deus. Aí, pegou. Fura ele, por favor. Obrigado, príncipe. Lindo, maravilhoso. Corre. Não sei se esse pó paralisante funciona, mas eu paguei por essa foi. Eu vou usar, mano. Provavelmente nem funciona nele. Mano, que espadão, o Giant. Para. Ele não para, mano. É uma máquina de não parar, velho. Mano, nice. Por favor, você pode parar, mano. Para, caralho! Ah, essa daí é foda. Ainda bem que eu desviei. Eu achei que eu tivesse morrido. Eu não morri. Não sei como. Não! Afina nele! Eu não quero mais jogar esse jogo, velho. Esse ninja é burro, mano. Me desculpa, velho. Esse é o pior ninja que eu joguei na minha vida. Corre. Nossa, ele resolveu me enfiar no cara. Que delícia. Nem sei como eu vou ver disso, mas foi incrível. Nossa, se eu bater bem no pinzinho, mano, dá, hein? Não! Meu coração! Ah, não! Ah, não! O Pug invenenalgo! Não adianta chamar esse Pug no demônio, não, velho. Ah, não. De novo. Pug no demônio. E aí, Clã? Dá ou não dá, mano? O que vocês acham? Tentou chupar meu coração. Morri! Mano, não é possível um bagulho desse, mano. Ah, dava, dava, dava. Mas o cara, ele dá os ataques precisos, nas horas mais precisas do mundo, mano. Espíritos, Brepolos, dois anos. Não sei mais o que falar aqui. Usa como contador de morto, então, o sub, velho. Já que você não sabe o que falar. É uma boa ideia hoje, né? Rei do garoto, Brepolos, sub. Peter, Brepolos, sub. Bruno, Brepolos, 13. Nossa, bateu muita fome, mano. Estevam, Brepolos, 100 bits. Alan, usa as pedras espirituais para encher a barra do seu espírito guardião. E aí, quando tiver com a vida abaixo, você ativa ele que fica mais OP e dura mais. Eu não sei o que é uma pedra espiritual, mano. Ainda não cheguei nessa parte de ler o que significa as pedras espirituais. 100. Você viu que ele não para? Tem que se tá ful... Tá fudido agora na minha mão esse ninja samurai. Aí, nice. Progresso excelente na gameplay agora, hein? Nossa senhora! Nossa senhora! Eu não sei o que aconteceu. O progresso aconteceu. O cara parou de errado todos os ataques em mim. Aí, o cara começou a entregar o game, mano. The fuck, velho? Não fiz nada. Aí, o cara tá entregando a gameplay alta. Aí, ó. Aí, ó. Não fiz nada, velho. O cara só parou de cagar. Parou de tacar merda na minha cara só. Ih, você tá morto, tio? Quer morrer? Então morre. Esse espírito me guiou para a Amrita. Meu espírito, mano. Sei lá se é meu, só por... Acho que é hora de ir. Que pena. Normalmente essa foi a pior coisa que eu já botei na live. Seguir pena não faz nem sentido, né? Mas é legal quando aparece uma pena, né? Pelo menos. Estou com muita fome. Preciso ir na cozinha apesar de pegar alguma coisa, mano. Nossa, minha bandana tá estilosa pra caralho, mano. Ganhei uma espadão ainda. Nossa, ganhei a espada de fogo, mano. Nossa, ganhei o Pug louco ainda. De fogo não, de raio, quer dizer. Tati-bana tá estilosa pra caralho, mano. Ah, eu ganhei o demônio do cachorro. Ai, os dois são amigos. Ah, quantos cachorros você tem, mano? Já virou três cachorros. Cachorrinhos são namorados ou amigos. Mas vai cobrar pelo sangue, possuído por Raikin. Ah, mas ela me deu a espada ou o espírito, mano? Será que ela tem me dado a espada, mano? Só pra explicar, Cheo Alan matou o de prima. Ele morreu algumas vezes, Pekele, antes de ir. Pra valer, ele estuda o oponente várias e várias vezes. N é Pekele, ele conseguia matar. É isso mesmo, mano. Não entendi nada, mas é isso, mano. A pedra espiritual repousa. Mestre Hanzo, devo-lhe imensa gratidão. Mas, infelizmente, não posso auxiliar o Lorde Tokugawa. Eu preferiria tirar minha própria vida do que trair a dívida que tenho com o Lorde Hideoshi. Agora, Ciranjinho, não é? Só a perícia com sua arma me impressiona. Deixe-me apresentá-la ao meu mestre, o maior estrategista que encontrará na vida. A missão Caminho do Guerreiro Novato foi acrescentada ao Dojo. Eita, porra. Aí, ó, liberei uns bagulhos, mano. Eu tenho que fazer a missão do Dojo, pelo menos, né? Essa é a próxima missão? Não, essa aqui é secundária. Foda-se, ninguém liga pra secundária. Ah, caralho, outra região! Bom, a gente vai ter que fazer o Caminho do Guerreiro, né? Então, você é o Senhor Anjinho? Até que um cara bonitão. Quem sou eu? Marumi Nagayoshi, o maior soldado do mundo. O Lorde Muneshig falou de você. Acabar com os bandidos do Yokai com técnicas que aprendeu sozinha é algo muito impressionante. O que acha de aprender uns golpes de verdade? Pense que essa é a sua iniciação na escola. A isha de espadachins. E tá pronto? Tô pronto, vambora. Se eu abrir a palocimis, dá uma olhada no seu inventário. Você deve ter um monte de pedra... Um monte. A pedra espiritual serve pra encher a barra do guardião contra os boss. Eles ficam mil vezes mais fáceis. Você usa quando tá com vida baixa. Você nunca deve usá-las pra conseguir a Amrita. E sim, pra encher sua barra. Calma, a pedra espiritual é a mesma pedra que ganha a Amrita? Entendi então, mano. Dracarys, Apple os 8. Raizeira, Apple os 6. Um abraço pro meu amigo M. Reis e Shark que tão fazendo aniversário. Parabéns, M. Reis e Shark. Os dois tão fazendo aniversário no mesmo dia. Ele já esqueceu? Esqueceu o quê? Não lembro, mano. Desculpa, e coisa? Apple os 5. Pedro, Apple os 3. Vamos ver, vai. Mais um. Vamos aprender coisas novas aqui, mano. Cabelo de samurai famoso. Nice. O que eu tenho que fazer, tio? Tá, mano. Eu sou obrigado a usar a mecha do cabelo, mano. Pronto, usei. Use pontos de habilidade. Tá, mas eu tenho que aprender de quem agora, mano? Aprender habilidade de quem? Gente, de quem que eu tenho que aprender, mano? Ele falou pra eu aprender habilidade de quem, mano? Eu ganhei habilidade do quê, mano? Irmão. Aprenda o caminho do guerreiro. Nossa, tá com problema muito, meu. Por isso que eu não consigo bloquear os ataques, velho. Ele não vai pro lado dessa porra, velho. Não era pra usar, era dica? Não era dica, cara. Isso aqui é a missão, mano. Aí, ó. Eu sou obrigado. Se eu não fizer isso, vai ficar aqui pra sempre, mano. Aí, ó. Não é dica. Esse é o que eu tenho que fazer, caralho. Eu não sei só que ponto, que habilidade que ele quer que eu use, mano. E da espada? Será que ele quer que eu use qualquer aqui? Ou de magia ele quer? Não, magia eu já tenho, não. Vou gastar aqui, foda-se. Não. Não sei o que eu fiz. Ah, ó. Era isso mesmo. Você pode trocar quais habilidades estão definidas para quais comandos de opção ou de personalização na habilidade de menu status. Não entendi nada. Foda-se. Hã? Hã? Ah, tá aqui. Ah, LBY. Que da espada. Não aprendido. Entendi, entendi, entendi. Eu entendi, irmão, o que eu tenho que fazer, tá? Meu Deus, mano, o cara quer muito que eu faça isso, né? Que da espada. Pronto, aprendi o que da espada. Obrigado. E aí, o que você quer que eu faça com o que da espada, mano? Tá vindo uns ninjas aqui, mano. Tá perigo essa região. Tem que usar o que da espada? Ai, não funciona, meu! Meu LB não funciona, mano. Eu preciso trocar de controle, mano. É isso? É a missão? Só? Pronto, fizemos a missão. Troca o controle. É que esse é o meu melhor controle, cara. O Xbox Elite, mas tá com problema meu LB, mano. E viu que eu comecei a defender e ele ficou... Porque não tava funcionando o botão, mano. Daí ele ficava apertando e soltando, apertando e soltando. Não, não vou trocar, não, mano. Esse controle é bom, mano. Mano, é tão bom, até saem os botões, ó. É, ó. Botão sai, mano. É mó da hora ver esse controle. Ha! Excelente! Agora sua técnica vai ficar conhecida. Nem precisa agradecer a luta. Você viu pra me ensinar uma coisa ou outra sobre como lutam os samurais estrangeiros como você. Seja como for, você já está quilômetros além dos meus discípulos. Da próxima vez eu mesmo treino você. Vai se preparando, senhor Anjinho, pois eu estarei preparado. Tá, vamos fazer o resto dos treinos, porque é bom pra ganhar item e... Enfim, né? Ó, o caminho dos magos, mano. Sua presença me enche de honra. Por curiosidade, senhor Anjinho, você tem algum interesse no poder dos Omni? Eu tenho muito. Se acrescentar essas habilidades que já tem, você com certeza se tornaria o matador de demônios mais forte e inteligente de todos. Eu não sou mais que um estudante, mas se quiser, ensina o que sei. O mago Omni usa o fluxo de Ki que vem do jogo de forças entre luz e trevas para alterar a si mesmo, as outros e a própria natureza do mundo. Sem dúvida esse talento lhe seria o último. Claro que seria, mano, muito. Luciano Breapolis 3, muito obrigado. Carol Breapolis 6 também. Ken Shin Felipe Breapolis 1 ano. É que esse contorno já tem 5 anos, mano. 2015 eu comprei. 2015? Desligou. O contorno desligou. O contorno desligou. Eu tava falando bem dele. Quer dizer, não tava falando bem não, né? Ele desligou. Só desligou da minha cara, mano. Desligou. O contorno é uma bosta, mano. Nunca compro em Xbox Elite, mano. Também que eu preciso comprar o 2, mano. Vai, caralho! Obrigado. O que eu ganhei aqui, mano? Cabelo do mago famoso. Opa. Karma Reverse. Use pontos de habilidade na opção aprender habilidade no menu de status. Tá. A gente aprende habilidade omnium agora, né? Tá, esse daqui eu já aprendi. O que é isso aqui? Queria que você prepare 3 talismãs de disparo. Caralho! Dá bala nos caras, mano! Eu não quero ser baludo. Eu sou obrigado a ser baludo, mano. Acho que eu sou obrigado a aprender esse no tutorial, né? Prepare habilidade de ninjutsu e magia e defina atalhos pra eles. Esse daqui eu já sei fazer. Você viu, mano? É que assim... Esses negócios aí de magia, ninjutsu... Você vai aprendendo jogando. E vocês já estavam falando... Não, você é burro! É que o jogo vai ensinando agora que ele tava me ensinando. Eu já aprendi que vocês ficaram me xingando, né? Mas o jogo vai ensinando depois, né? E vocês me chamam de burro, né, mano? Pô, o jogo não tinha nem me ensinado ainda os bagulhos, mano. E aí, o que eu tenho que fazer? Nossa, solado, mano. Pronto, era isso? Posta. Pronto, fizemos uma missão. Ganhamos mais coisinha da hora. Da hora. Oh, esse jogo é bom, cara. William, brear pelo sub. Dart, brear pelo sub. Japonesa do mal, brear pelo sub. Japonesa do mal, mano. Backseat, pior coisa da Twitch. Nossa, é que eu tô tranquilo. Eu tô relax. Porque... Um tanto de backseat que estão dando hoje, meu amigo. Os caras mandando eu trocar de postura. Você é muito burro, troca de postura. Sendo que, tipo, eu quero usar a minha postura... Eu quero, né, mano? Veio um monte de coisa. Bom. Não sei se dá pra eu reforojar alguma coisa. Na verdade, eu acho que eu vou... Boa tarde, querida. Meu avó aqui deveria ser o ferreiro daqui, mas ele tá viajando já faz tempo. Onde será que ele está? Espero que esteja bem. Aí, ó, o backseat. O Rafa... O Rafa é o professor de backseat, meu querido. O Rafa... O Rafa já... Mano, ele mandou 200 bits hoje. Não, 200 foi... Mandou uns 500 bits todos e foi dando backseat, mano. Rafa, eu não sei que porra é águio e úguio, mano. Pra falar a verdade, viu, mano? Não sei o que é exclamação de águio e úguio, tá, mano? Tá, vamos pra próxima região já, então. Já liberamos a próxima região? Eu não vou ficar fazendo side quest nesse jogo, eu não ligo, então. Uhum, uhum. O Lorde Yasuo. É em títulos. E ele não para. O cara é uma... Você viu? O cara não para. O cara não para, mano. O Rafa é uma máquina de backseat. Rafa, segura o backseat, tá, meu príncipe? Sei que você tá mandando um monte de bits, tá, mas... Segura o backseat, tá, mano? Você não sabe o que é backseat, vai ficar dando dica, falando pra eu fazer não sei o quê. Tá? Porque atrapalha mais do que ajuda, pra falar a verdade, mano. Obrigado pelas dicas, viu, mano? Não, não dá banner ele não, coitado. Né? Só dando a carro aqui. Não é um umibosu, mano. Que que é um umibosu, mano? Isso é um umibosu. Pô, melhor do Sea of Thieves, hein? Eu só queria brincar, mano. Titoral, abre a plus 21. Eu vou ver essa dica aí do Rafa, mano. Vamos ver o que é aquele que é que eu não entendi nada ainda, mano. Parei. Obrigado, Rafa. Tá bom, tem que ajudar a Mori agora. Água do Sea of Thieves é uma das mais bonitas que eu já vi, não. Água do Sea of Thieves é foda, mano. Vindo pra caralho mesmo. É absurdo, velho. Ó o Sekiro e o William. Nossa, aquele cachorro tá muito estranho andando ali atrás, mano. Ah, que ele não tá andando. Ele tá flutuando, né, no caso. Shima Saka. Shima Saka. O cara é general simplão, mano. Simplão, chapéuzão de palha. É isso, né, mano? Rafa, abre a... Ó, já tinha lido, caralho. Chega, abre a plus beats. Esse é o jogo da nova série de Metal Gear, em que o Snake tá no Japão feudal. Como assim, Snake, mano? Bom, vambora. É... A maldição da mina de prata é a missão, mano. Mas aqui é secundária, ninguém se importa. Ponto inicial. Tem outro ferreiro aqui? Cara, ela viaja comigo, mano. Esse aqui é o Teotro Ferreiro, mano. Eu tenho alguma fusão espiritual pra fazer? Uh. Uh, eu tinha esquecido que eu peguei a Harakiri. Quer dizer, Aikiri. Tem que botar ela depois. Ela é uma Katana. Ó, peguei outra aqui também, melhor. Agora, peguei todas as armas boas, né? Quando eu tava procurando arma boa, não tinha. Beleza, mano. Vou trocar, mano. Opa. Vamos lá, vamos botar o Harakiri, sei lá o nome dessa porra. Achei. Tá, esse daqui é a espada de madeira. Um, cinco, oito. Top, só um top pra caralho. Eu peguei um Kurizagama também. Kuzarigama. Kuzarigama, foda. Vamos botar também. Eu não sei porque eu tô botando isso, que eu nunca vou usar na minha vida, mas... Enfim, né? Armadura. Vamos ver se tem alguma coisa leve pra minha cabeça. Uma bosta. Isso daqui é... Isso daqui é o quê? É leve? Não, esse é leve. Mano, o preguiça que eu tenho nesse jogo é ficar vendo os loot só, mano. O meu é M, né? Isso daqui é M. M é o meu melhor. Olha, mas isso daqui é pesado. Eu não quero pesado, mano. Se eu tivesse focado em força, gente... As armaduras pesarem, não iam mudar tanto na minha movimentação. Pois é, aqui é 34, hein, mano. Gostei, mano. Gostei. 34. Gostei, gostei, gostei. Isso daqui é 44. Porque já é mais pesado, mano. Isso daqui é o quê, mano, afinal? Eu vou manter aquele lá que é leve, pelo menos. Isso daqui é o meu. Olha, isso daqui é leve, mano. Caralho. Minha calcinha de mago, mano. Estiloso demais. Ela que me deu a calcinha de mago. 1.5, 49 defesa, redução de dano contra o reino Yokai, mais 39. Não, contra o reino Yokai, mais 39. Vou de calcinha de mago, mano. Isso daqui. A minha é 1.1. Isso daqui é 2.5. 1.1 também, mano. 27. Vamos botar. Nossa senhora, eu tô estilos pra caralho! Acabou, mano. Acabou, é isso. É isso. Cadê o título? Que ele tá louco pra ir no título, mano. Você pode ganhar bônus de prestígio gastando seus pontos. Após selecionar um bônus, o nome dele na lista será substituído. Então você pode escolher outro. Então, ó. Você viu? Olha onde ele fez eu vim. O Rafa. Eu acho que o jogo ainda vai me ensinar isso. Eu acho, né? Eu acho que o jogo vai chegar uma hora em que ele vai me ensinar a fazer essa porra aqui. Que eu não faço nem ideia do que que é isso, mano. Eu não faço nem ideia do que que é isso. Do nada, mano. Em títulos, prestígio. Ele não vai ensinar? Mas que que é isso, velho? Tá embaixo de títulos, mano. Mais dois de... Eu tenho pontos de prestígio águia. Eu não sei nem o que que é isso. Tá foda. Mas eu não vou gastar agora, não. Porque vamos supor que eu nunca tivesse tomado backseat, tá? Vamos fingir que eu não tomei backseat. Tá? Vamos supor, a partir do pressuposto, que eu não tomei backseat. Vamos abrir a plus quatro. Quatro meses de sub, mas te acompanho há uns quatro anos. Você é incrível. Obrigado, mano. Obrigado mesmo, mano. Quem que eu pulei, velho? Vem, Gabriel, por uns três meses. E ela não se dá um oi pro meu amigo Enzo, por favor. Acabei de mostrar a sua live pra ele. Enzo, eu juro que aqui é uma live elevada, tá? Não é sempre ruim assim. Tá, vambora. Que bom que você veio. Eu sou o Kikawa Hiroi, senhor da província de Izumo. Infelizmente, o chefe do clã Mori não pôde estar aqui. Mas eu posso representá-lo e ouvir o que tem a dizer. Os monstros e demônios infestaram nossa fonte de prata em Iwami e Jinzan. E não podemos mais minerar por lá. A prata é muito preciosa para o clã Mori. E a situação atual é insustentável pra nós. Soranjinho, chegaram a mim relatos de sua maestrinha expurgar o demônio. Me permit... Me permitirá pedir-lhe que ajude o clã Mori nessa questão? Claro que eu ajudo, mano. Mas antes eu vou na cozinha, tá, gente?